Mira, lembra aquela música que eu tava fazendo? Terminei, quer ouvir? Posso pelo menos saber sobre o que é dessa vez? Ué, não é você que adivinha tudo só de olhar? Sobre o que você acha que é? Sobre o quanto você é perdidamente apaixonado por mim. É basicamente sobre isso. Acho que eu não vou nem mais cantar a música então, porque você deve saber a letra de cor, né? Tá bom, então. Ah, você não quer ouvir. Então você não quer ouvir a música. Ai, canta, quero ouvir. Você sabe que eu tô doido pra fazer essa testa com você. A Helga disse que seu teste foi incrível e a gente vai viajar junto pelo país todo. Olha que maravilha. Pô, Gabi, a Jéssica não tava em Nova Iorque? Oi? A Jéssica. A Jéssica é a Jéssica, não é? É, mas o que a Jéssica tem a ver com isso? Tava ou não tava? Tava. Quer dizer, eu também não sabia que ela tinha voltado, mas... Nossa, por que você tá me perguntando sobre a Jéssica? Não é? Será que não é porque eu acompanhei toda a sua dor de cotovelo quando ela foi embora? Pera, então... Você tá com ciúme? Você? Não. Você falou que você... Você tá com ciúme... Eu só tô falando que a gente pode falar sobre isso. Eu vi a cara que você ficou quando ela chegou, Gabi. Eu tomei um susto. É só isso. Eu não esperava. Eu abri a porta do teatro, vi a voz dela e... E? E nada, Mira. Nada. Nada. Só foi estranho. Só isso. Entende? Tá. É que você não fala muito as coisas que passam pela sua cabeça... Mira, tô falando. Não tem nada. A Jéssica ficou no passado. Depois disso, eu conheci você. Eu me apaixonei por você. Eu pedi você em casamento, aliás. E você falou... Não, acho melhor não. A gente já é casado. Tá bom, tá bom, tá bom. Você quer ouvir a música? Ou não? Quero. Quero te conquistar Um pouco mais e mais a cada dia Satisfazer tua vontade também me sacia Dá você agora. Vem me hipnotizar No alto andar, no ar me acaricia Posso morrer de amor de ninguém desconfiar Eu quero tudo com você Que só sabe viver Sabe contar Não dá para o amor maior que amor Não vai Eu quero tudo com você Não vai Vem me hipnotizar No alto andar, no ar me acaricia Posso morrer de amor que ninguém desconfiar Quero te conquistar Um pouco mais e mais a cada dia Satisfazer tua vontade também me sacia Não vai Vai mais profundo com você Chorar mais fez viver Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Eu quero tudo com você Não vai Não vai Eu quero tudo com você 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 Primeiro era a vertigem Como em qualquer paixão Era só fechar os olhos E deixar o corpo ir no ritmo Depois era um vício Uma intoxicação Me correndo as veias Me arrasando pelo chão Mas sempre tinha a cama pronta Meu ramo no fogão Luz acesa Me espera no portão Pra você ver Que eu tô voltando pra casa Me ver Que eu tô voltando pra casa Outra vez Mas sempre tinha a corneta Ou se uma navegação Pode ser que o mar do perigo Também pode ser que não Já deimei a mão da mão Levitando Levitando de tesão Tanto canto e susto Já em perto Já em perto No colchão Pois sempre tem Que eu tô voltando pra casa E eu tô voltando pra casa E eu tô voltando pra casa E eu tô voltando pra casa Contra a Deus E eu tô voltando pra casa E eu tô voltando pra casa